A liberação tem sempre a ver com o deixar ir. Quando perdemos alguma coisa, por que sentimos que estamos perdendo a nós mesmos? Quando você perde alguma coisa, por que você sente que perdeu a si mesmo? Você já perdeu alguma coisa, não muito tempo atrás? Você já perdeu alguém, não muito tempo atrás? Sentiu que você estava perdido? Sim, né? Esse é o ponto. Mas não se espera que você tenha isso. Se você já está plenamente pronto para morrer, a gente espera que você tenha menos disso. Claro, isso soa muito sem coração, sem compaixão, sem amor, alguma coisa assim. Mas não é verdade. Você não identifica o amor e a compaixão com a dor. Se você ama alguém, você também tem que deixar ir, tanto quanto você quer segurar para você. E mais, para deixar ir, mais deixar ir do que pegar, segurar. Se você tem a ver com a liberação. A liberação tem sempre a ver com deixar ir e não possuir, né? Então, a preparação para a morte tem muito a ver com o sentido de a praticar que é o que se tudo ir, se tudo ir embora. Você pode começar com o local de estacionar o carro, a vaga, depois com o carro. Claro, uma sequência seria, primeiro você deixa ir a vaga do estacionamento, depois você deixa ir o carro, aí você deixa o sentido de apego ao carro, a necessidade. É uma sequência natural, funciona assim. Até que, finalmente, a sensação de si mesmo, né? Então, quando isso estiver mais e mais lá, no momento da morte, quando você começa a perder as coisas, você não sente que está perdendo a si mesmo. Então, isso que é muito confortável de ter essa experiência. Não esperar até o momento da morte, mesmo durante a vida, quando você começa a perder as coisas, não sentir, uau, perdi algo hoje. Mas não estou me sentindo que estou perdendo algo. Mudei algo. Uau, perdi bastante. Por exemplo, nem sei, perdeu 50% do que tinha na bolsa de valores. É uma grande perda. E sentir-se até ok com isso. Essa é a preparação para a morte. Ok? Então, cada pessoa tem diferentes coisas. Não há uma regra em particular para seguir. Mas há cinco anos atrás, pensas, perdesse essa coisa, ficaria louco. Hoje, me sinto ok. Então, na verdade, mostra que você já está na direção certa. De um ensinamento de Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. E aí? Então, se esqueça de deixar o ensino certainty. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto